Neste episódio, os alunos estiveram a aprender as profissões. Alguns alunos têm poesias para nos mostrar e os dentistas estiveram na sala de aulas. Olá a todos e bem-vindos à ICAR-TV, o canal de notícias do primeiro ciclo do agrupamento de escolas de gondifentos. Este é o 28º episódio. Eu sou o Fábio. E eu sou a Débora. Os exames nacionais estão à porta e mesmo assim, não paramos, temos uma emissão cheia de novidades para vos contar. Na escola de gondifentos, os alunos do 2º ano estiveram a estudar as profissões. E por isso, as professoras convidaram os pais para vir à escola falar acerca do seu trabalho. Foram 17 profissões diferentes que entraram na sala de aula. Algumas com instrumentos de trabalho, farda, demonstrações, imagens no quadro interativo. Pela escola P3 de gondifentos passaram uma enfermeira, uma cabeleireira, uma comerciante, um pescador, um produtor, de pneus, um motorista, de pesados, um engenheiro civil, um carpinteiro, marceneiro, uma costureira, professoras, um técnico de vendas, um técnico de instalações elétricas e telecomunicações. Telecomunicações e um administrativo. Dezenove pessoas disponibilizaram-se para vir à escola. Algumas delas vieram no seu horário de descanso. Fizeram uma direta após uma noite de trabalho. Foi excelente! Na escola de Outis, os alunos também tiveram a oportunidade de ficar a conhecer alguns profissionais. Passaram pela sala de aulas uma gestora de empresas. Eu chamo de Mónica, tenho 37 pessoas, são as estrelas e pedidas. E os companheiros a vir para colocar, para vir à escola, disseram que eram as estrelas e pedidas. E eu, que era uma da cabeça. Uma estrelas e pedidas, faz muita coisa. Estão pescitos, estão pescitos, estão pescitos, estão pescitos, estão pescitos, estão pescitos, estão pescitos. Uma supervisora. Olá, boa tarde a todos. Olá. Eu sou a salsia gerente de uma empresa de bordados industriais. Vocês sabem o que são de bordados industriais? Não. São bordados feitos à máquina. São várias cores, tem aqui em cima, tem 12 cores, e a máquina e o bordado são feitos com muitas cores, como por exemplo isto. A máquina tem que ir mudado. Agora, agora, borda a segunda, numa linha, numa agulha, vira depois para o vermelho, vai virando conforme o bordado. Um cantor profissional. Desde pequeninho, desde pequeninho, da idade, da nossa idade, sempre, sempre, muito gosto de uma música. Muito mesmo. A minha avó, já cantava fado, estive neste canal, foi o meu primeiro canal a mostrar o meu primeiro trabalho. Foi assim. Uma contabilista e até... Temos aqui os meses todos do ano. Temos os meses todos de janeiro até dezembro. E no final, no final daqui das colunas, temos a dizer total. Este total vai ser a soma do gasto todo que nós tivemos em todos os meses. Vamos chegar ao final do ano e vamos saber quanto é que nós gastamos no ano ou quanto é que nós recebemos no ano todo. Para ser contabilista, qualquer pessoa pode ser contabilista ou é preciso estudar alguma coisa específica? É preciso estudar, ser muito aplicado e começa-se desde pequeninos. E até um carteiro. Olá, boa tarde. Eu sou José Manel, sou o vosso carteiro. Tenho dois meninos com voz e o vosso para mãe. O carteiro é aquela pessoa que entrega as cartas, mas não entrega só cartas. Para terem entrega cartas, entrega registros. Temos encomendas, caixas, podem ser prendas, podem ser coisas que as pessoas já esperam para trabalhar. Olá, eu sou a Vera e estava na escola de Outis e recebemos hoje a visita de um carteiro. Como se chama? Eu sou o José Manel, sou o carteiro que faz a distribuição aqui na zona de Outis e Cavalões. Há quantos anos trabalha nesta profissão? Eu já sou carteiro há 18 anos. Gosta da sua profissão? Gosto, gosto muito de ser carteiro. Gostou de vir à escola? Gostei muito, porque os meninos são muito simpáticos. Eu já tenho passado aqui na rua para entregar o correio e eles todos me fazem uma festa quando passam o carteiro e querem trazer as cartas. É sempre bom a gente vir aqui às escolas e mostrar às crianças que também existe a profissão de carteiro e que é uma coisa que faz falta. Acha importante a sua profissão? Assim, o carteiro é sempre necessário porque o carteiro nunca vai deixar de fazer falta ao carteiro porque existem a internet, existem as mensagens, mas há sempre a necessidade de haver um suporte em papel das faturas, mesmo dos contratos, de tudo o que se assina e tudo o que se recebe. Há sempre a necessidade, quer dizer, a gente pode fazer um contrato para a internet, mas depois o carteiro traz a carta para a pessoa assinar o contrato e para devolver. As crianças adoraram ficar a conhecer melhor estas profissões e aprenderam muito sobre aquilo que os pais fazem. Ao longo das últimas semanas, as nossas escolas têm sido visitadas pela equipa de dentistas. Estas visitas estão ligadas ao projeto de saúde oral que todas as escolas estão a implementar. Estão cá hoje os dentistas, não é? Sim. Temos cá quatro dentistas. O Pedro, o Sérgio, a Flávia e a Diana. Está bem? Elas vão falar um bocadinho com vocês. Assim sendo, os dentistas vieram relembrar os cuidados que se devem ter com os dentes, a forma correta de lavar os dentes e a alimentação que nos garante uma dentição mais saudável. No final, eles ficaram impressionados com os cuidados que os alunos já têm e com o hábito de lavar os dentes depois das refeições na escola. Foi uma manhã muito bem passada, na companhia destes futuros dentistas. A Lara, do primeiro ano de autismo, não os quis deixar ir embora sem lhes fazer umas perguntas. Vejam. Olá, eu sou a Mulara, da escola de autismo. Vamos entrevistar duas dentistas. Olá, como se chama? Olá, eu sou a Diana. Gostou de vir aqui à escola? Gostei muito. Vocês são os meninos muito bem comportados. E o que é que eu sou dos dentes? Olha, achei que vocês até sabiam lavar os dentinhos. Alguns eram assim um bocadinho preguiçosos, mas que sabiam bem lavar e sabiam quantas vezes é que deviam lavar. Olá, como se chama? Olá, eu chamo Flávia. Gostou de vir aqui? Gostei muito de vir aqui. Os meninos são muito simpáticos, muito carinhosos e sabem todos que vão aos dentinhos, quase todos. Como a minha colega disse, alguns são um bocadinho mais preguiçosos, mas sabem, sabem a técnica, já ensinamos quanta pasta é que devem usar, já aprenderam tudo direitinho. Obrigada pela sua resposta. A poesia andou pelo ar nos momentos de competências de leitura e escrita. E os alunos do primeiro e segundo ano de Outis não quiseram deixar passar este momento sem partilhar convosco algumas das suas poesias favoritas. Vejam como elas as declamam. Cavalinho, 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 cavalosa e nunca tomo. Ao montar meu cavalinho, vou mais do que uma bomba. Cavalinho, cavalinho. De uma vera mal pintada. Ao montar meu cavalinho, as nuvens são ministras. Cavalinho, cavalinho, que não está me oferecendo. Ao montar meu cavalinho, tocam as estrelas no sangue. Cavalinho, cavalinho, já mexeram os pés aos cães. Ao montar meu cavalinho, que triste meu peço. Cavalinho, 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 passa o tempo sem ninguém. Tu continuas te vejo e me dormindo. Cavalinho, 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 por que não cresces comigo? Que tristeza, cavalinho. Que saudades, meu amigo. Matildo, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Matilde, cavalinho, cavalinho, cavalinho. Para tomar banho usava a retrete Cada ave corria de pernas para o ar Se estava contente, punha-se a chorar Molhava-se ao sol, secava na chuva E em cada pé usava uma buba Escrevia no lápis com um papel Achava salgado o sabor do mel No dia dos anos, feia dois docentes Um pente com ambelas e um bolo com Deus Luísa Ducla Soares E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio da Icaro TV Esperamos por vocês e pelos vossos comentários em www.icartv.pt Subscrevam os nossos vídeos no Youtube Cliquem no botão gosto e partilhem-nos com os vossos amigos Não se esqueçam que também nos podem encontrar no meu Basta pressionar o botão verde do comando E escolha o canal 8000 Até logo!